Eu imagino que vocês já devem saber disso, mas eu já fiz vários vídeos, né, de camuflagem assim Onde o meu objetivo é me camuflar em algum lugar com essas skins, né, de super-herói E alguém tem que passar muito perto pra contar como desafio concluído Só que daí eu faço isso com várias cores diferentes Aí eu tava pensando, pô, nessa temporada eu não fiz esse desafio ainda Então eu vou usar lugares temáticos dessa temporada pra tentar concluir o desafio Só que daí o que aconteceu na partida me fez mudar de ideia Ao invés de cinco cores, vão ser só três Vocês vão entender o porquê no meio do vídeo Mas, ó, eu te garanto que vai valer muito a pena Tenho certeza que tu vai se divertir com o vídeo Se tu curtiu a ideia do vídeo, deixa um likezão brabo Se tu não for inscrito, se inscreve no canal Porque tem muita coisa nova por vir aí Que vocês vão gostar muito Inclusive, tô investindo mais de mil reais pra fazer um vídeo futuro aí Que vocês vão ver muito em breve Semana que vem, tá? Joguei o spoiler no ar E se tu quiser usar meu código também na loja de itens, o código é derponso Isso vai me ajudar demais e vai me deixar muito feliz, beleza? Agora sim, o editor solta a intro que tá começando mais um vídeo muito bravo aqui do canal Ah, galera, é o seguinte, ó Eu tenho que procurar lugares temáticos dessa temporada aqui Até pra não ficar parecido com os outros vídeos, né? Eu coloquei essa cor, mas eu não sei se ela vai combinar tanto Mas foi justamente por causa dessa tendinha aqui, ó Ai, ela é aberta do lado, véi Será que bate? Mano, a cor é boa Mas eu acho que não vai rolar Não em cima dela, se ela fosse fechadinha do lado Assim também não vai rolar Não sei se rola A chance de alguém passar aqui não é das maiores, né? Ai, eu acho que tem tendinhas ali, né? Eu acho que tem outras tendinhas ali dentro, se pá Vamos ver Aqui, ó, aqui, ó Legal Beleza Essa aqui é uma boa, véi Essa aqui é uma boa É, se bem que amanhecendo, eu não sei se vai ficar Mas enfim, acho que se alguém passar A questão é, será que passa alguém aqui? Se eu escutar passo, GG Eu acho que o cara não vai ver, não, mano A cor é perfeita, mano A cor é perfeita Ai, tem gente ali, guys Tem um carinho, ó Tem um cara, tem um cara Vamos ver Ai, moço, vem pra cá Eu podia ter algum Ele vai vir Passou reto Não sei se passou reto Mas ele passou perto Mas acho que não dá pra considerar isso como concluído, galera Tem que ser mais Mas ele não me viu Tem que ver na tela dele Se ele desaparece, se ele me vendo ou não, né? Não sei Agora eu tô em dúvida Tô com medo de sair daqui E ele aparecer Mas eu vou pegar uma arma E chamar a atenção dele Cara, a safe já fechou longe Mas eu tô vendo que tem tiro aqui na cidade Pode ser que tem alguma esperança ainda Tem dois caras na cidade Provavelmente vai sair um Se ele sair pra esse lado, show de bola Ai, parece que eu tô escutando Tô escutando tirolesa, véi Moço Ai, beleza O cara escutou atirando Passou do lado E tem cara na tirolesa ainda Que eu tô escutando Olha lá, outro lá em cima Tem até dano nele Vamos ver se ele vê Vem, moço Passa por aqui, pelo amor de Deus Passou dois caras Daquele lado ali, véi E eu tava atirando Porque esse cara aqui não viu Tendo que ver a tela dos dois, né? Pra ver se conta como um O gás vai chegar E eu achei boa Tá, galera Ó, ó Essa aqui é a tela do primeiro Carinha que passou, né? O mandaloriano Ele passou aqui Eu digo que eu não tenho como ver a perspectiva Olha lá, olha lá Olha lá E foi-se embora Mano, dava pra ver Na tela dele dava pra ver É que o replay tá sem opção De ver a tela dele, ó Mas tem um momento Que ele mira pra lá claramente Então vamos supor que isso aqui É a visão dele, ó Eu tava ali? Eu tava ali? Eu acho que eu me camuflei bem Acho que ponto, né? Acho que serve como ponto E aqui foi o segundo cara O laranão e fala Nem sabia que ele tinha vindo por ali, ó Olha lá Ó, 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 ó Aqui ele olhou Olha aonde ele olhou Mano, não, 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 não Ó a visão dele, ó Olha o olho e a boca dele Olha onde tá mirado o olho e a boca dele Olha lá Ele não viu? Eu acho que sim Agora mais o que concluído, ó Ele olhou, vindo pra trás E saiu correndo Então galera, essa cor aqui, ó Concluída com sucesso Uma cor já foi, guys Galera, é o seguinte Outra cor que não pode faltar É a cinza que é a cor do pináculo, né? Tipo, é um negócio temático Só que eu acho meio impossível Alguém não ver Se pá Agora talvez dê Porque eu pensei num ponto legal aqui, ó Ó, é isso Isso aqui não tem como a galera ver É a cor certinha do chão, mano Eu acho que pode dar certo Se o cara passar reto aqui Não tem nem o que dizer Não precisa nem pegar replay É só aceitar a vitória O branco pode me atrapalhar Se o cara descer, ele me vê Tá, vamos tentar ser bem hardcore, guys Aqui Ai, eu devia ter ficado ali, mano Que carniça O cara passou Carniça O bot matou o cara, velho Poxa vida Minha esperança era o cara, velho Ó, até alguém construiu Ó, o cara não morreu, não Só pra o cara saber que tem alguém aqui Olha Que vontade de dar, velho Acertei o cara, velho O Pipe, velho Olha ele olhando pra cima Ele mandou uma dancinha Ai, aparece o Derponce, né, mano Ai, eu fui burro, mano Mata logo esse bot, pelo amor de Deus, moço Mano, eu tô testando treta de camarote Olha lá E ninguém subiu aqui ainda pra passar perto E o bot troitando com o cara até agora ali Matou o bot Finalmente Ai, agora, agora, agora Mano, tem 18 vivos Já tô aqui até agora Não, 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 não Mentira Mentira Velho, o cara simplesmente passou Eu, 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 eu jurava pra vocês que isso não ia dar certo, tá É só aceitar a vitória Mãe, isso precisa pegar no replay Tomara que dê pra ver a jogabilidade do cara Isso que deveria valer pelo vídeo inteiro concluído já, mano Na moral, é o me... Mano, velho O cara tem que ser muito cego pra não ter visto assim, velho Tá vindo o cara aqui de tirolesa, ó Tá vindo o cara de tirolesa Ele vai cair exatamente aqui Ele vai cair exatamente aqui Ele pulou, velho Não, meu pai amado, o que tá acontecendo aqui, velho Olha só, rapaz Ó, choveu o loot aqui, bicho Olha lá, olha lá Nossa Cinco vivos, velho Velho, mano, que doideira que aconteceu nessa partida, mano Na moral Eu vou fazer o seguinte, guys Vou aproveitar que aconteceu essa loucura toda aqui E vou tentar dar ele nessa partida, tá Nossa O que que tá acontecendo, velho Cara, olha quem sobrou pro final aqui É a Lolezinha que a gente tinha tapeado Que fez o nosso ponto contar, no caso Que reviravolta do destino, hein, Lole Só uma ali arcada de 90 Mais alguns vírus E é isso aí Vitória Didi Olha o loot dele, mano Meu pai amado, mano Na moral Seguimos com o desafio, né A gente conseguiu enganar duas pessoas Mas, velho Isso aqui foi surreal Galera, ó O momento exato que a Lolezinha passou e não me viu Vamos ver Bom, não sei, velho Não sei Mano, não é possível Não é possível Não faz o menor sentido ela não ter me visto aqui, velho Deixa eu ver Eu tenho que ver o nome dela Pra vocês não acharem que é besteira Ó Papaleguas Underline MDS Mano, não tem como ele não ter visto Mas não viu Eu ia fazer o que? Deu certo, é Ah, galera Vamos lá Ó, eu fiquei até inspirado Por conta da partida anterior Velho Até agora eu não sei como aquele cara não me viu Ainda levou uma vitóriasinha pra casa Ó, seguinte Eu estou aqui com uma cor Vocês estão vendo, né Não é nem Nenhuma nem outra É azul e roxo Estou caindo no distrito Porque, mano Eu vou tentar me camuflar em lugares que tem duas cores, velho Eu não sei se isso aqui vai dar certo Ó Não sei, mano Não sei É mais vermelho do que rosa isso aqui Uh Carniça me viu, velho Não era pra mim ter feito isso Mas o cara já chegou atirando Já não tem culpa Continuamos aqui Continuamos aqui Ai, tá pegando fogo, bicho Carniça, velho Tá, galera Fiz minhas alterações Mas já tô vendo que Não sei, velho É Tá melhor Não sei, não sei Não sei Ele tá com cheiro de cebola É bote, velho Que carniça, mano Vamos pegar uma arma pra me proteger já Olha isso Eu já vou até eliminar esse carniço, na real Carniço, que carniço, velho Mano, que merda Minha cor ficou tudo azul Ficou full azul, mano Não vai rolar essa cor aqui Deixa eu pensar, mano Será? Ai, tem uma lhama ali, velho Mano, eu vou tentar Eu vou tentar ser hardcore Vou tentar fazer um negócio meio louco aqui Mas eu acho que não vai dar certo Só vou tentar por tentar mesmo Porque, mano Não, não, não Não tem como isso aqui dar certo É impossível Olha isso Tem cara ali, tem cara ali Ele viu, ele ama Olha pro lápis, pelo amor de Deus Olha pro lápis, pelo amor de Deus É, ele me viu, gente Não deu certo Fala de amizade Fala de amizade Não, não há problema, não Não há problema, não Não, não, toma aqui, ó Toma aqui Não, não, não Não abre, não Não abre, não Não abre, não Deixa ela aqui Deixa ela aqui, moço Deixa ela aqui, por favor Esse cara foi humilde Esse cara foi humilde Ele pegou meu material E foi esse... Mano, caraca Esse cara foi muito humilde, mano Mano, o cara foi embora mesmo O cara foi embora Literal Ó, ó, opa Alguém chegando o glider Vou dar um tiro pra ver se ele volta Ele tá com bota Ele tá com bota Ele não veio Esse cara cego, meu Não veio nem ali, mano Ó, tô meio deidando nele Só pra ver se ele vem O cara não quer nem saber, velho Continuamos na saga, velho Continuamos na espera A esperança é a última que morre Ó, carro Carro Dei tiro pra ele ver mesmo Que tem gente aqui Ele não me viu, velho Isso aqui contou Agora ele viu Cara, muito bom, mano Muito bom Pode pegar Isso Mano, ele abriu cuidadosamente ainda A ideia foi concluída com sucesso Uh Velho, eu não sei Deu certo O cara não tinha me visto na lema Tá ligado Três pontos concluídos com sucesso Vamos ver o que vai dar No fim dessa partida aqui Na moral Foi muito bom isso O primeiro que passou Deixou eu vivo Ai, meu pai Tem cara ali Tá me levando pra treta, moço Que aleatório, velho Rolê, velho Agora ele montou aqui Agora eu que tô dirigindo pra ele Vai lá matar o cara Olha lá, olha lá Olha lá Mano, que da hora, velho Na moral O cara tá me amanecendo real, velho Tá, vamos ver, vamos ver Gente Eu sei Recrutamos mais, amigo Mano, táxi da amizade Vamos recrutar mais, amigo, então Mano, que rolê ali O cara pegou o táxi Tá ok Tem ideia ali, tem ideia ali, ó Ai, o cara tirou, velho Agora eu não sei o que vai acontecer Só vou meter ele o pé daqui, fio Não sei o que tá acontecendo Mais nada nessa partida aqui, velho Ah, outro cara do táxi lá Hihihi Tá, galera Sem motivo algum Não sei porquê Eu vou construir uma lhama aqui Em homenagem ao que foi acontecido Nessa partida O aleatório Que contraditório, né, guys Eu tô construindo uma lhama E parece um cara de cabeça de lhama Pra me matar, mas ok Não era a intenção Tem seis vivos Eu vou tentar construir minha lhama E torcer pro cara não ter morrido ali, né Ah lá Ah, ele sobreviveu Beleza Agora é a hora de eu buildar Agora é de eu buildar Não, não quebra, não Vamos tentar fazer a lhama, moço Ai Não vai Eu quero fazer a lhama Não Tá, não vai rolar a lhama, guys Não vai rolar a lhama Eu ia fazer uma lhama bonitinha aqui, ó Ah lá, tava saindo a lhama Os caras começaram a atirar, velho Muito build, velho Muito build, muito build Muito build, muito build Muito build, gente Então a hora que ele vença a partida, mano Eu vou só assistir Porque eu não quero ser expulso por panelinha Ele foi tretar Que ele ganha a treta E tudo dê certo Vou tentar construir a lhama aqui de novo Vamos lá, gente Vamos lá Ah, galera Seguinte Vou ter que formar um pouquinho Mas tá quase Tá, tá quase Tem só três Doce porque aquele cara tá vivo ainda Ai, teve que gastar muito material aqui, velho Tem que gastar muito material pra subir lá também, velho É, gente Eu não sei como é que tá a minha lhama Eu sei que faltou umas coisinhas Dada a circunstância Eu acho que tá de boa Tem cara aqui Tem cara aqui no minha lhama, velho Tentei fazer amizade ainda Ruiu poucas balas Mano, mano Que aleatório, velho Que aleatório Na moral Tá, galera Aconteceu até mais coisas Que não eram planejadas Tipo, a ideia era só cair Me camuflar Se a galera passar perto DG Ia pra próxima cor Mas, mano Vamos até fazer várias amizades Nessa partida aqui O primeiro cara que ignorou a lhama O outro que se juntou E fizemos um rolê aleatório E depois fiz mais uma amizade Mas não sei Enfim Eu acho que esse vídeo ficou muito bom Eu espero que vocês tenham se divertido com ele Eu vou ficando por aqui agora Um abraço, um beijo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau